Vai desconhecer o amor, pular de flor em flor, de galho em galho Vai reconhecer a dor se for carta fora do baralho E se o medo te assusta e a coragem não te escuta Tem sempre alguém do lado Pra te chamar de irmão, pra te estender a mão Ou pra te empurrar pra baixo E nessa selva de pedra, em meio a chuva de pedra Você pedra tem que ser Ser preso ou exilado, ser morto ou crucificado Ser o que tiver de ser Vai reconhecer o amor, pular de flor em flor, de galho em galho Vai reconhecer a dor se for carta fora do baralho Mas depois que a chuva passa, vem o sol e desembaça a janela do seu quarto Você pensa em um segundo que pode mudar o mundo E pode, mas vai ser de passo em passo Se teu grito não tem voz Teu estado é teu algoz A TV é a tua lua Antes que te sobrem rugas Os arquitetos, suas fugas Vem pra rua E lá 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 Esse foi o violeiro Chico Almeida, que faz a nossa trilha sonora de hoje. Ele acaba de lançar seu primeiro trabalho e é representante da viola contemporânea. Como é essa viola contemporânea, Chico? Essa viola, esse termo é um termo danado, os violeiros dessa fada, dessa turma. Que é essa viola que vem do sertão, que está enraizada. Eu sou do interior, sou de uma cidade de 12 mil habitantes, lá em Andorilândia. E tem a raiz totalmente caipira, sertaneja mesmo. Conheço o sertão de verdade, mas o sertão do sul de Minas. E essa viola está enraizada, mas ela não está presa ali. Ela tem essa raiz forte, mas ela cresce e vai para todos os lados. Então, o CD traz isso. Tem essa música, por exemplo, que tem uma pegada mais de rock and roll. E tem a outra anterior, que já é uma coisa mais caipira. E tem coisa instrumental do jazz. Então, eu acho que a viola contemporânea, ela seria essa definição do tudo. Desse todo que a gente vive. Que a gente tem que ser de tudo, a gente acaba gostando um pouco de tudo. A gente vive essa coisa mais multi, esse multi-gostos. E a viola está aí, nessa forma. A gente tem vários representantes desse movimento. Vamos dizer que seria um movimento dessa viola. Que seria uma viola sem limites. Uma viola que está na música caipira, está enraizada. No meu caso, não perco essa raiz, não tem como. Mas a gente também não impõe limites. Que a viola caipira, ela carrega um pouco disso. Até ela tem um nome, né? Viola caipira. Então, só pode tocar a música caipira. E, na verdade, não é um instrumento maravilhoso, mágico. E pode caminhar por todas as bandas aí. E você é super jovem. Começou quando criança. Isso. E escolheu a viola de cara, porque você foi roqueiro, né? Isso. Talvez aí a influência roqueiro apareça ainda. Claro. Claro. A viola, ela sempre me acompanhou, né? Eu sou de uma família musical, né? Tanto com par de pai quanto de mãe. E tenho uma folia de reis na família, de mais de 100 anos. A gente canta folia. Sou folião, batizado, né? Na folia, lá no sertão. Inclusive, foi uma caminhada, a folia de reis faz uma caminhada de 7 dias ou até de 10 dias, né? Pelos sertões, né? Às vezes é na cidade, mas eu fiz várias caminhadas pelos sertões lá de Andrelândia, da região. E a gente chega em cada casa, tem tudo... Eu me identifiquei muito com o assunto da caminhada, né? E a gente caminha debaixo do sol com um monte de instrumentos nas costas, né? Geralmente o sanfoneiro sofre mais, que é o cordeão mais pesado, né? E a gente carrega isso e chega em todas as casas. Canta e é bem recebido, né? Então, comecei nesse ambiente, né? De folia de reis. Só que eu era pequenininho, tinha 7 anos, 6, 7 anos. Meu pai me deu um cavaquinho, né? Pequenininho, comecei a tocar cavaquinho. E fui, logo passei pro violão, né? Na adolescência, eu conheci o rock'n'roll. E, né? Tive várias bandas. Toquei guitarra, toquei baixo, piano. E eu sempre fui curioso, né? A música sempre foi muito presente na minha vida. Primeira coisa, né? Acordava pra tocar, né? Dormia tocando, era assim. Hoje até nem é tanto pra fazer a carreira andar. A gente tem que produzir. Então, a gente toca menos, né? Mas... E daí, aos 17, 18 anos, eu fui pra Universidade Federal de Ouro Preto, né? E fui estudar violão. Com a pegada do violão erudito, mas com a coisa mais do popular, da música popular. E a viola sempre me acompanhou. Desde a Folia de Reis, né? Com essa curiosidade toda minha. E eu sempre brincava, né? Quando o rock'n'roll põe a viola ali nas músicas e tudo. Mas na universidade, que realmente eu... Teve um momento em que eu tava até meio perdido com tanta informação. Fui tocar viola. E aí, virei o violeiro de Ouro Preto ali, né? Da turma ali da UFOP. E daí começou o Chico Almeida e a viola caipira. Começou ali. A gente teve um grupo chamado Tangram, que foi importante, assim, pra essa formação. Comecei a compor. Depois formei, né? A gente se formou, separamos. Aí o Chico Almeida começou a aparecer como violeiro. E como que você se aproximou dessa turma dos violeiros já consagrados aqui de Minas? Chico Lobo, Pereira da Viola. Essa turma boa que a gente tem aqui. Ah, isso foi uma grande alegria, né? Dentro desse processo todo, eu conheci lá em Ouro Preto pelo André Siqueira, que foi um professor meu lá, um grande músico lá de Londrina. Me apresentou o Fernando Sodré, que é talvez o mestre dessa viola contemporânea, né? Eu considero ele como um grande mestre aí. E ele sim traz isso, né? Com muita força. E em 2012, né? Eu fiz o BDMG Jovem Instrumentista. Fui selecionado nesse projeto, né? No prêmio. E a gente... Você ganha seis meses de aula. Aula com o professor que você indicar. Indiquei o Sodré, fui estudar com ele. E aí começou esse contato todo, né? Ele me indicou para o projeto Causas e Violas, da Rede Minas. Ó, da Rede Minas, desculpa, do SESC. Que era um projeto que existia até dois anos atrás. Maravilhoso. Rodava, rodei muito. A região do Urucuia ali, né? Do Vale de Aquitinhonha, tudo ali. Aquela região toda a gente rodou. Tocando por esse projeto. E nesse projeto eu conheci esse pessoal todo. Né? Pereira da Viola, Chico Lobo. O Chico eu já conheci há um tempo, um pouco tempo antes disso, né? Porque ele é de São João Del Rey, que é perto de Anderlande. Então a gente já tinha se conhecido. E aí, né? Conheci essa turma toda. E aí lançou o seu primeiro disco. Que a gente mostrou aqui agora. Isso. Nascia ontem. Com seu próprio nome, Chico Almeida. Isso. Disco homônimo, né? Foi ontem no Teatro Bradesco, né? Foi uma noite maravilhosa, né? Participação do... Participação do Chico Lobo, do Fernando Sodré, pra lacrar essa história toda. E com grande banda, Adriano Campagnani, Felipe Continentino. Participação do Pedro Luca, também, que é um grande cantor lá de Anderlande, também, que tá aqui. Maravilha. Muito bom. E quem quiser o disco, como é que faz? Olha, o disco a gente vai começar a distribuição dele agora. Distribuição física, né? Com uma empresa de distribuição. Vai ficar em todos os lugares aí. A gente não tem definição ainda. Mas já tá nas plataformas. Tá no Spotify, tá no Deezer, no iTunes. Tá em tudo, né? Tá em todas as plataformas. É só procurar Chico Almeida que vocês encontram lá. Chico, o que você percebe desse público aí que aprecia viola contemporânea, né? São pessoas que gostam de outros ritmos também, estão circulando ali no... Porque a gente tem um preconceito, às vezes, sertanejo, sertanejo universitário. Existe uma tensãozinha, às vezes, nesses limites aí. Rapidinho, vou lá encerrar, mas vamos lá responder. Tá certo. Então, esse público, eu acho que ele tá nascendo, né? Essa viola contemporânea tá nascendo. Então, como, por exemplo, o Suadé é instrumental. Então, é um grupo público instrumental. Eu já tenho instrumentais, mas também tem a maior parte do disco cantado. Então, são coisas que eu acho que vai muito do gosto. E esse público vai ser formado. E ele é muito, como eu disse, ele é múltiplo, né? Ele é muito heterogêneo. Tem gente de todo jeito. E eu não me prendo. Inclusive, nem nesse termo viola contemporânea. Eu sou, é Chico Almeida, é meu som, é o que sair com esse calhamaço de influências, né? Autoral, né? Tudo autoral. O disco todo autoral tem uma parceria minha com o Fernando Sodré, Fervorada, que é uma música instrumental, né? Um cabelo danado de tocar. Mas é isso. Eu acho que o público tá se formando, né? Tá começando. Eu nem sei se é um movimento que tá acontecendo, mas as coisas estão sendo naturais nesse processo da viola. Mas tem muita coisa boa acontecendo. E tem vários artistas bons, né? Renato Caetano, né? A moda de rock lá em São Paulo, que faz duo de rock'n'roll, né? Com duas violas. Então, a viola tá voando, né? Enfim, tá voando. E aí, eu acho que o público tá todo aí, tá todo se formando e olhando essa viola voar. E quem quiser voar junto, né? É só pular. Delícia. São os três fãs aqui, né? Que eu percebi. Adorei seu trabalho. Muito obrigada pela presença no programa. Tem um outro show em vista que você queira? Ainda não. A gente tá com uma turnê agora em Ouro Preto, que vai passar por Ouro Preto, São João Del Rey, Juiz de Fora, Rio e São Paulo. Já tá confirmada. Mas ainda não temos as datas. Deve iniciar a partir de junho aqui, né? Ou julho. É um projeto de dar leite científico também, como o CD foi. Então, a gente tem uns detalhes pra acertar, mas tem essa turnê. E algumas coisas em BH por aí. Logo, logo vai. Esse mês ainda a gente volta aqui em BH. Ótimo. Obrigada, Marcela. Felipe, mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você de casa. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente tá de volta com mais um Brasil das Gerais pra você. Vamos de música? Vamos lá. Vamos lá. Demodeia agora. Vamos lá. Vamos lá. Ouvir um ditado de um velho peão Que as pedras do caminho nunca são em vão Que a curva da vida não sabemos bem Se está além ou na palma da mão O tempo insiste em não querer mais sobrar Mais tempo de sobra pra quê? Se já esquecemos Pra que ficar à toa E ficar à toa é demodeia Compartilhar sentimentos reais Um mundo